Chuvas no Nordeste. Olá amigos, neste domingo 4 de agosto de 2024, com bastante chuvas, especialmente no litoral leste e nordestino, do centro até o sul, também Rio Grande do Norte e Paraíba. E vejam que os ventos de leste estão trazendo essa umidade mais para o interior, inclusive para o centro do Ceará, às 3 da manhã do domingo. Também na Bahia, chuva chegando até o sertão central baiano, região da Chapada e Diamantina. Praticamente todo o agreste baiano, agreste segipe, então os ventos de leste que estão bons, estão fortes, estão conseguindo carregar a umidade para os sertões e agreste. Vamos lá, neste domingo, meio dia, todo o extremo sul da Bahia, região do Cacau, com bastante chuvas. 17 horas, volta a chover na região de Salvador, Nordeste de Minas Gerais, Norte do Espírito Santo, extremo sul da Bahia. 6 da noite, começando a noite, então nós temos chuvas voltando ao litoral pernambucano, Recife, também o litoral norte de Alagoas, a greste de Alagoas, com alguns pontos na região fronteiriça entre Pernambuco e Alagoas. 7 da noite, chuvas voltando mais intensas no litoral norte de Alagoas, continua chovendo em todo o litoral pernambucano e o litoral sul da Paraíba. Chuvas no litoral central da Bahia, Nordeste de Minas Gerais. 10 da noite, volta a chover na região de Salvador, litoral baiano central, também no extremo sul, e ainda continua a chuva à noite, 10 da noite, no litoral sul da Paraíba, litoral norte de Pernambuco. 0 hora, virando o dia, domingo para segunda, litoral sul do Rio Grande do Norte até Natal, litoral paraibano com algumas chuvas, região de Salvador, todo o litoral centro e sul da Bahia com chuvas. 1 da manhã, 2, e aí nós temos um ponto no extremo sul do Ceará, próximo a Juazeiro do Norte, Crato, aquela região, Barro, ponto de chuva também no centro, pequenos pontos, mas que podem trazer alguma chuva para a região. Bastantes chuvas no centro e sul do litoral baiano, 2 da manhã já da segunda-feira, Rio Grande do Norte e Paraíba com litoral com chuvas. Também se aproximando de todo o litoral leste e nordestino de chuvas. 3 da manhã, melhora as chuvas nos sertões centrais do Ceará, litoral pernambucano e paraibano, muita chuva em Salvador e em todo o litoral centro e sul da Bahia. 4 da manhã, 5, olha aí, 5 da manhã da segunda-feira, chuvas em praticamente todo o litoral leste, com exceção, menos possibilidade em Alagoas e Sergipe mais ao norte. Mais chuvas em todo o litoral baiano, litoral leste do Rio Grande do Norte e Paraíba, Pernambuco. 5 da manhã, litoral sul baiano com bastante chuvas. 6, praticamente todo o litoral leste e nordestino dessa segunda-feira, 6 da manhã com chuvas. 7, sobretudo o litoral sul do Rio Grande do Norte, litoral centro e sul da Bahia, também chove no litoral norte da Bahia, sul do Sergipe também. Fica mais forte um pouco as chuvas, 8 da manhã no litoral norte da Bahia, Rio Grande do Norte com chuva no litoral leste, 8 da manhã, segunda-feira. 9, 9 da manhã, olha só, região de Salvador com bastante chuvas, pontos isolados e fortes, fica um pouco mais forte as chuvas no litoral da Bahia e ainda chove às 9 da manhã da segunda no Rio Grande do Norte. 10 horas, muita chuva em Salvador, 11, permanece a chuva em Salvador e região entrando até para o Agreste, olha só, próximo a Salvador e ao sul, região de Natal e entrando para o Agreste, olha só, 11 da manhã da segunda-feira. E aí, meio-dia, encerra esse nosso limite, Agreste Baiano, praticamente todo o Agreste Baiano com chuvas, também Salvador, parte do litoral Baiano, Nordeste de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, nos ajude como? Dando joia, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.